Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carol Logatti, sua professora de arte. Nós estamos aqui quase encerrando o segundo bimestre, essa aula 16 é o último conteúdo que vai aí para a sua avaliação. Nós vamos falar hoje sobre o barroco no Brasil. Vamos primeiramente contextualizar o período barroco aí nas artes, né? E como essa manifestação artística, como esse estilo vai se desenvolver aqui no Brasil. E por fim, nós vamos conhecer um dos nomes mais conhecidos do período barroco, que é o Aleijadinho. O objetivo da aula de hoje é contextualizar, relacionar e interpretar produções imagéticas e estéticas de diferentes tempos, espaços e culturas. Analisando criticamente ideias, tradições, valores e significados explícitos e implícitos às que as produções aludem. A habilidade que vocês vão desenvolver hoje é o apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, inclusive aqui no Brasil. Compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo uma visão crítica e histórica. Para contextualizar, pessoal, vamos entender que o período barroco, ele não se desenvolve apenas aí nas artes visuais, tá? É um movimento artístico com muitas manifestações artísticas, como na literatura, na pintura, na arquitetura, na música. Entre o final do século XVI, ou seja, 1500 e tralalá, e início do século XVIII, ou seja, 1700 e tralalá. É uma época marcada pela reforma protestante e pela contra-reforma, que vocês já devem ter visto em história ou ainda verão. Vamos ler junto aqui comigo para a gente aprender aí, interpretando e localizando, para já estudar para a nossa avaliação. O contexto das manifestações barrocas tem como base os questionamentos aos dogmas da igreja católica, intensificado pelo movimento protestante, que fundamenta uma nova forma de cristianismo, baseada na fé e no conhecimento dos textos bíblicos, impulsionada pela burguesia, que estava então em ascensão. Havia nessas teses questionamentos, por exemplo, acerca do extremo poder do Papa na hierarquia eclesiástica, além de argumentos contrários à não representação das imagens de figuras religiosas, como os santos. Percebam, lá no comecinho do ano, eu falei sobre o quão a arte influencia e é influenciado pelo contexto histórico, político, econômico e social. E vocês vão ver isso ao longo de todas as aulas, de todos os contextos aqui. Nós temos o momento em que há uma reforma protestante, ou seja, uma crítica aos dogmas da igreja católica, que é o fundamento de uma nova religião, que é o protestantismo. E aí a igreja católica vem com a contra-reforma. Então a arte barroca está dentro desse contexto. Lembrando também nossa aula sobre o transcendente, a busca pelo transcendente, e como a arte vai ser um caminho, um mecanismo para se alcançar esse transcendente. E aí, lá na época medieval, que era o ápice dessa transcendência, que era somente buscar a Deus e a todas as coisas que eram espirituais, e depois o período posterior, que é o renascimento cultural, que é super o contrário. Tudo bem, nós acreditamos em Deus, mas vamos buscar o ser humano, a materialidade, por isso o antropocentrismo. O período barroco, ele vai ser tipo assim, um choque entre essas duas coisas, razão versus emoção, dia versus noite, céu e inferno. Então vai ser marcado por essa dualidade, essas contradições são fortes características do período barroco. Então veja que dentro dessa disputa ideológica aí, entre as questões católicas e protestantes, a gente vai ter um contexto em que, na contrarreforma, a igreja católica vai tentar barrar esse descontentamento com o catolicismo e vai criar medidas de expansão da sua doutrina. A Companhia de Jesus, que principalmente vai ser encaminhada pelas grandes navegações, principalmente na América, nas colônias que vão se formar, vai ser responsável pela catequização principalmente dos povos indígenas. Além de ter a Inquisição, o período que ficou conhecido como Inquisição, como a perseguição em relação àqueles que eram contra os ideais católicos. Bom, o estilo barroco vai se tornar então a expressão das contradições. Isso é fortemente marcado aí no período barroco. Onde o ser humano vai vivenciar esse período de extremos, podemos dizer assim. Então, dentro do estilo barroco, nós vamos ter o exagero, o paradoxo, a antítese, ou seja, a contradição, a religiosidade e traços fortíssimos da cultura clássica, que nós trabalhamos nas últimas aulas. É por isso que o período barroco vai ser visto aí como sinônimo de extravagância. Vocês podem ver aí os detalhezinhos que eu coloquei nos slides justamente para vocês observarem essas extravagâncias, esses detalhezinhos. Então, vamos ver um pouquinho agora dessas características do período barroco de uma maneira geral, tá? E independente da linguagem artística também, seja na poesia, na literatura, na música, nas artes visuais, é claro que algumas características vão se ressaltar mais em uma linguagem artística do que em outra, né? Mas as características são básicas por quê? Porque o artista é um ser do seu tempo, então ele está vivenciando esses conflitos, então vai aparecer isso nas obras, tá? Uma das primeiras características aí é a oposição de ideias, a predileção em expressar o conflito entre a visão antropocêntrica, em que todas as coisas estão centradas ali no homem, e a visão teocêntrica, onde o Deus cristão é o centro do universo. E aí vai, consequentemente, refletir esse contraste entre o mundo material e o mundo espiritual. E o homem, o ser humano, dentro disso, né? Tipo, entre o pecado e a transcendência. Dentro disso, dentro dessas contradições, também a gente vai encontrar o conflito entre fé e razão. Ou seja, os preceitos ali do cristianismo e a racionalidade que vai ser difundida, principalmente ali no Renascimento, a partir da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Outra característica importante, né? São, como que a gente pode dizer? O resultado desses conflitos entre razão e emoção. Porque o ser humano que vive em constante conflito, ele vai ter consequências, ou seja, ele vai vivenciar ideias opostas, antitéticas ou antíteses, que vai ser a base principal aí do período barroco, vai gerar um gosto pela morbidez. Ou seja, por aquilo que é contemplativo. Por isso, uma idealização amorosa. Vai ter forte característica do sensualismo também, né? Apesar de ter a culpa, né? Porque é pecado. Também uma consciência da efemeridade do tempo. Gente, eu tô tão... É muito adolescente esse período barroco, né? Eu gosto de brincar porque o barroco é o adolescente. Por quê? Porque ele vai estar em constante conflito e, de repente, tudo é muito bom, de repente, tudo é muito ruim. Por isso, a efemeridade do tempo. O gosto por coisas complexas, por pensamentos aí que são desenvolvidos de maneira complexa. Por que eu existo? O que eu tô fazendo aqui, né? E, consequentemente, vai ser desenvolvido por parábolas ou baseado nas narrativas bíblicas, se a visão for com foco mais teocêntrico. Devido a esses conflitos, uma das frases mais conhecidas aí do período barroco é Carpe Diem. Ou seja, valorize o dia, né? Viver a vida no seu máximo ali. É uma expressão que ela vai trazer o sentido de que você deve aproveitar a vida ao máximo. Justamente porque a característica barroca que prevalece é a efemeridade do tempo e da vida. O que é efêmero? É aquilo que acaba rápido, né? Dentro de aspectos mais formais dessa arte, a gente vai ver na poesia, por exemplo, o soneto. A gente vai ver o gosto pelas inversões sintáticas que dão essa ideia de oposição. A ordem direta da frase, né? Que vai ser caracterizada ali pela estrutura do sujeito, verbo e praticado. Que vai sofrer inversões justamente para ter uma construção complexa e rara. Que é o complexo aí do barroco. Para atingir o fim dessas características, vai ter ali, principalmente nas expressões artísticas que são poéticas ou literárias, as figuras de linguagem, como a antítese, o paradoxo, a metáfora, a metonímia. E vai trazer uma linguagem do exagero, do rebuscamento. Por que eu estou falando dessas características literárias? Porque isso vai se refletir na arquitetura, nas telas, nas esculturas. Esse rebuscamento que tem, que se busca na linguagem, vai se buscar também nas artes visuais e na música também. Como que esse estilo barroco vai chegar aqui no Brasil? Lembra que a gente falou que 1500 e tralala que começa esse período barroco na Europa, né? Só que nesse período, o Brasil estava sendo assim, povoado pelos portugueses e aquela briga com os indígenas e tudo mais. Então, o estilo barroco vai chegar aqui no Brasil pela mão dos colonizadores, principalmente ali dos portugueses, tanto os leigos quanto os religiosos, né? Os jesuítas, como eu dei o exemplo. E vai se desenvolver lá pelo século XVIII, tipo, 100 anos depois do surgimento lá do barroco na Europa. E vai ser um pouco tardio também, prevalecendo aí até décadas do século XIX, que é 1800 e alguma coisa. Nisso, nós vamos ter a mistura de diversas tendências barrocas, tanto portuguesas quanto francesas, italianas e espanholas, devido aí a esse momento de colonização. Uma das coisas que eu quero ressaltar do barroco aqui no Brasil é a junção de elementos populares e eruditos que vão chegar aqui junto com os colonizadores. Inclusive, nós vamos conseguir identificar formas até do gótico, que era lá da era medieval. Por quê? Porque a questão da igreja vai ter um forte peso aqui no barroco também no Brasil. E aí vai atingir um auge aqui no Brasil em 1760, mais ou menos, principalmente pela variação e junção de um outro estilo chamado rococó, que acontecia na Europa, que vai se misturar com o barroco mineiro. A gente vai ter a percepção desse estilo se desenvolvendo justamente porque a igreja tem um papel importante, né? Como mecenas nessa arte colonial. O que é o mecenas? É aquele investidor da arte. Então, várias ordens religiosas vão investir nessa arte, principalmente na decoração das igrejas e na formulação de objetos artísticos para a propagação da religião. Seja em estátuas, com os personagens bíblicos, seja em pinturas, de diversas maneiras. E na música também é muito forte o estilo barroco. E a gente vai perceber que a arquitetura religiosa tem um peso nisso e vai, até hoje, se a gente for em Minas Gerais, a gente vai encontrar, nós temos Goiás Velho também, tem alguns lugares que ainda tem, prevalecem essas características, né? Embora em outras regiões aí no Nordeste, no Sudeste e no Sul também do país, tenham características barrocas que a gente pode encontrar até o dia de hoje. Minas Gerais é, sem dúvida, o lugar em que mais tem e é onde as pessoas mais identificam. Como a gente vivia um contexto de colonização, a gente vai perceber, então, a mistura desses estilos clássicos, antigos também lá da Idade Média, misturado ao gótico e ao românico, que a gente já aprendeu em outra aula. Mas a gente também vai ver a mãozinha ali dos índios, principalmente os guaranis, que aprendiam com os jesuítas, com os religiosos ali na catequização, eles tinham trabalhos artísticos, mas, claro, eles acabavam incrementando com a sua própria arte, como nós já vimos aí características das artes indígenas, né? Lá no período da colonização. E aí a gente vai ver como que há uma mistura. Então, cai muito aí nas questões, principalmente no Enem, em outros concursos e tudo mais. O período barroco no Brasil, por mais que ele siga as características europeias, ele tem fortes marcações aqui brasileiras, né? A gente pode dizer que eram características aqui da região. Como que vocês veriam isso formalizado aí num enunciado, por exemplo, né? De alguma questão, ou de um texto que poderia ser base de alguma questão aí dessas provas. Olha só o que eu tô falando pra vocês aqui da característica peculiar do Brasil. É importante ressaltar que tal exuberância representa uma exceção no barroco brasileiro, pois mesmo em seu período áureo, as igrejas barrocas nacionais, tal como as portuguesas, são marcadas por um contraste entre a relativa simplicidade de seus exteriores e as ricas decorações interiores. Olha aqui a contradição, né? Por fora nós temos uma simplicidade e por dentro nós temos quase tudo banhado a ouro ali dentro das igrejas, por exemplo. Simbolizando dessa forma a virtude do recolhimento, que é um requisito necessário a uma cristã, que seria a base religiosa do barroco aqui no Brasil também. Esses primeiros 30 anos marcam a difusão no Brasil do estilo nacional português, sem grandes variações nas diversas regiões. Entre meados de 1730 e 1760 surge um novo ciclo do desenvolvimento do barroco, com predominância do estilo português joanino, cuja origem remonta ao barroco romano. Vejam que nós temos aqui características nesse segundo parágrafo da colonização. São características desse envolvimento dos portugueses aqui com os colonos da terra Brasil. Agora nós vamos assistir, para finalizar a nossa análise breve do período barroco e do barroco aqui no Brasil, uma figura conhecidíssima que é o Aleijadinho. Vejam um pouquinho sobre ele e as suas obras. Esta é Vila Rica, atual cidade de ouro preto em Minas Gerais. Estamos entre os séculos XVIII e XIX, auge do barroco mineiro. O barroco, um estilo artístico que surgiu na Itália e se caracteriza pelo rebuscamento, teve no Brasil sua própria interpretação. Assim como na Europa, esteve associado principalmente à religião católica. Foi nessa época e nessa região que viveu o maior artista plástico do barroco mineiro. Começou a esculpir ainda na infância, por influência do pai, requisitado mestre de obras e do tio, um entalhador muito conhecido na cidade. Aos 40 anos, contraiu uma doença que o deixou gravemente deformado. Conta-se que mesmo após perder os dedos pelo agravamento da doença, amarrava as ferramentas à mão e continuava fazendo esculturas primorosas. Sua condição não o impossibilitou de trabalhar, mas influenciou sua obra. A carreira desse artista pode ser dividida em duas fases. A fase sã, equilibrada e serena, e a fase da enfermidade, quando seus trabalhos se aproximam do gótico e do expressionismo. Suas realizações mais famosas estão em Congonhas do Campo, Minas Gerais. Os Doze Majestosos Profetas em Pedra Sabão e o Conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, um patrimônio histórico e artístico com 66 imagens esculpidas em madeira de cedro. Antônio Francisco da Costa Lisboa, o Aleijadinho. Dos tempos coloniais até hoje, um artista de primeira grandeza. Por hoje é só, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês possam anotar as principais características, não só do barroco no Brasil, mas do barroco de uma maneira geral, e que isso possa ajudar vocês em qualquer atividade que vocês venham a fazer sobre esse período. Até a próxima aula. A gente se vê por aqui.